Cerca de 80 agentes da Guarda Municipal de Marabá, entre guardas e inspetores, receberão treinamento psicológico e formação específica para estarem aptos a portar arma de fogo. A penúltima etapa foi vencida que fizemos um convênio com a Polícia Federal e eles mandaram os 10 requisitos que nós teríamos que cumprir. E, dentre eles, só para lembrar, o prédio, a sede própria, com cofre, com câmaras. E tudo isso foi feito, a Guarda hoje tem um prédio próprio, tem a câmara de vigilância, monitoramento. E o nono quesito seria o decreto do prefeito autorizando. Uma autorização do prefeito foi feita, esse decreto normatizando, dizendo como é que vai ser a utilização do armamento. E foi feito pelo prefeito, foi assinado. O credenciamento será feito pela Polícia Federal. São 60 horas-aulas e 320 disparos de apenas um tipo de armamento. No total, devem ser efetuados 500 disparos. Todos os agentes têm treinamento de arma, de fogo, né? E então nós só vamos ver com a Polícia Federal se vai ser um treinamento mais intensivo ou uma reciclagem, que aí vai diminuir o número de tiros ou não. Mas o importante é que eles vão ser capacitados novamente, vão fazer toda a técnica de tiro, de saque, controle de munição e armamento. Eles vão passar depois do treinamento por um psicólogo, que vai também estar vendo a questão da saúde mental desse agente. Em suas atribuições, os agentes da Guarda Municipal devem auxiliar na ronda escolar, guarda ambiental, ocorrências de Maria da Penha e ainda convênios com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano, a fim de garantir a segurança dos agentes públicos. A gente está trabalhando bastante nisso, eles sabem disso, sabem da competência, da limitação que ainda há na lei. A segurança pública é dever do Estado, mas hoje você sabe que estamos já, o município assumindo algumas atribuições. E eu acho importante nesse cenário de crescimento, de fortalecimento dos municípios, a municipalização falada e a gente ter uma guarda municipal bem armada, equipada com armamento que possa ser utilizado somente para a defesa de si e dos outros de terceiro e com bastante responsabilidade. Legenda Adriana Zanotto